Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. É quais os tipos de clareamento dental, sem contar as facetas que existem. E é mito ou verdade que fazer várias vezes o clareamento dental pode enfraquecer os dentes. Doutor Eduardo. Olá, Maíta. O tema é importante e desperta dúvidas. O procedimento em si, chamado de clareamento, ele é muito seguro. Já existem algumas décadas de observação e não traz a rigor, quando bem conduzido, não traz nenhum risco para o paciente. Essencialmente são dois tipos de técnicas. Aquelas que vão ser utilizadas no ambiente de consultório, são técnicas a serem aplicadas pelo profissional, pelo cirurgião dentista, e aquelas que poderão ser utilizadas pelo paciente no ambiente doméstico ou mesmo no trabalho. Porém, essas técnicas que podem ser utilizadas em casa ou no trabalho, elas devem seguir uma orientação de um profissional. Quando o diagnóstico é bem conduzido e a técnica é bem aplicada, não há riscos para o dente. Entretanto, se o paciente se submete a um clareamento sem a devida orientação, sem o devido respeito à técnica, sem a devida proteção do dente, porque os dentes se apresentam, variando de paciente a paciente, de maneira diferente. E aí, dependendo da condição clínica, o dente, sim, pode apresentar alguma sintomatologia pós-operatória que é relevante. Nesse sentido, o clareamento, ele também pode e deve ser utilizado na rotina de tratamento cosmético em odontologia. Previamente, por exemplo, a tratamento com lentes de contato e facetas laminadas. Embora as lentes e as facetas tenham a indicação de corrigir cor, quando o paciente se submete previamente a um clareamento, torna o resultado mais previsível e mais duradouro. E, por isso, o clareamento, quando houver a necessidade de ser repetido, isso deve ser feito sob a observação e anuência de um profissional de saúde. E não de maneira aleatória pelo paciente, utilizando-se de técnicas de cultura popular ou qualquer outro ambiente, que, obviamente, poderá submetê-lo a um risco desnecessário. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo Schultz.